Bom? Hoje chegamos ao quinto vídeo de Mineiros Não Podem Ser Dubladores com dublagens de filmes, séries, programas de TV, desenho animado. E se você não viu os outros, os links deles estão na descrição do vídeo. Tem mais outros quatro vídeos que talvez você não tenha visto ainda porque como ele usa imagens de outros filmes, séries, o YouTube às vezes distribui ele menos pras pessoas. Você acaba não vendo o que ele foi feito porque o YouTube retém a distribuição dele para as pessoas que, mesmo as que seguem o canal, mesmo as que são inscritas no canal, acabam não recebendo o vídeo porque ele tem imagens de outras emissoras, de outras produtoras e acaba sendo cortado por direitos autorais. Então se você conseguiu ver esse vídeo, se você está vendo ele, compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder para poder ajudar a reverter esse problema de distribuição que acaba acontecendo em alguns casos. Então se você puder, pegue o link do vídeo e distribuí ele para o máximo de gente que você puder. Copie lá no seu grupo de WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos, grupo do bairro, grupo da faculdade. Manda no máximo de pessoas que você puder que ajudem a distribuir o vídeo. Outra forma de você ajudar é clicando em Seja Membro aqui no canal. Você paga só R$ 5,00 por mês para ajudar a manter o canal. Isso se você puder e se você quiser também. Se você não puder e não quiser, não tem problema. Os vídeos vão continuar acontecendo normalmente. Não vai mudar absolutamente nada. Beleza? Então veja agora o quinto vídeo da série Mineiros Não Podem Ser Dublador. Sai daí, meu. Olha se não são as mineiras de Belzonte. As caipiras de Belzonte. Ih, alá, Zé. Essas paulistas que é piramidíssimo. Essas marmotas. Estrema vai ficar doido demais, sô. Desculpa, mas eu comi um pão de queijo aqui com sabor de fumaça de trânsito. Pão de queijo de asfalto. Ah, é? A sua mãe nunca te mostrou cidade grande? O quê? Uai, ela quer falar da mãe, Zé. Ih, quer falar da mãe. Eu sou de Vida Nova. Eu sou do Barreiro, filho. BH é o Texas. Quer falar da mãe? Quer falar da mãe? Não pira nem não, Zé. Fraga aqui, fraga aqui. Sua mãe nunca te conheceu porque ela tá presa no metrô até hoje. Uai, essa aqui é minha filha? Achei que fosse um maquinista. Ah, é? A sua mãe é tão burra que ela põe ketchup na pizza. Mas isso é errado. Uai, sua mãe nem sabe o que é queijo, sô. A pizza aqui é só farinha. A gente come e fica assim, ó. E aí, qual é? Eu gosto muito de estudar em Juiz de Fora porque é quase litoral. Como é? Juiz de Fora. Uai, você tá lá só tem dois anos e... Já tá falando igual carioca? Ih, qual é, meu irmão? Tô falando normal o A-I-A-E. Tá aqui, prima. Já que você veio de Minas, eu fiz um pão de queijo com a receita que a gente faz aqui em São Paulo. Tem problema? Cansado de ficar que nem um jacu fazendo exercícios pra perder uns quilinhos? Entre em forma usando esse trem. Com esse trem, você vai conseguir ficar todo coisado em poucos dias. Ótimo pra quem tem dor nos quartos. Esse trem é bom mesmo, sô. Eu uso todo dia. Eu tava com a bambeira, mas depois que usei, me orou. Esse trem é perfeito se você tiver a espinhela caída. Você pode encher essa área de torresmo, essa área de torcinho e essa área de bacon. E mesmo assim, ficar prontinho pra fazer bobiça. Ligue já e compre esse trem nas melhores lojas de Minas Gerais. Você pode usar qualquer cartão de crédito ou anotar no caderninho. E as 10 primeiras pessoas que ligarem vão levar inteiramente grátis um coiso. Cis? Bom? Bom dia. Bom? Bom? Oi, Cris. Bom demais. Bom demais? Bom? Desculpa o atraso, mas é que eu moro em Betim e Betim não tem metrô. Então eu tive que vir correndo porque o 3212 não passava nunca. E aí achei melhor vir correndo. O 3212? Oh, 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 oh. E eu ia falar... Não? Aqui. Deixa eu te falar, Leônidas. Essa brigaiada aí... É contra quantos meses? Guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se tá perto ou não. Uai, 300? Contra 300? Um cadinho mais. Uai, isso é... Mais? É... 600? 600, então. Um cadinho mais. Você é besta, senhor? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Tá doido, senhor? Eu vou recascar fora. Então é por isso que mineiros não podem ser dubladores. Se você gostou do vídeo, compartilha ele nos seus grupos de WhatsApp. Eu expliquei no começo do vídeo. O YouTube, em alguns casos, acaba não distribuindo o vídeo pra todo mundo. E aí ele não chega, às vezes, não vale tanto a pena fazer o vídeo. Mas eu gosto da série, vocês gostam da série, o pessoal gosta muito. Então eu vou continuar fazendo mesmo que isso aconteça. Mas me ajuda aí, compartilha ele nos grupos de WhatsApp que você tem, porque aí vai compensar esse lance do YouTube não distribuir também. E você pode ser membro do canal também, clicando aqui embaixo. É apenas 5 reais por mês. Isso se você puder e quiser. É mais pra compensar esses vídeos que acabam não tendo publicidade nenhuma. Não tem anúncio, não tem nada, porque eles têm esse problema de usar imagens de outros vídeos, de filmes e tal. Então se você puder, estiver muito disponível, tranquilo, não vai ter problema nenhum, vai ser uma força pro canal, beleza? Não se esquece do mais importante, que é você continuar assistindo os vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar esse seu joinha aí, que esse joinha também é muito importante pra gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, galera. Com Deus. O que você está assistindo? 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 Obrigado.